E sejam bem-vindos a mais um Ponto de Encontro, aqui estamos nós Hoje com um convidado, primeira vez Primeiro convidado, nunca te esqueças É, porra, primeiro em tudo Real Plans, como é que é Ou fazes assim que é para poder passar a cena É que é meus putos Vai aparecer uma cena que já apareceu Que agora já não está, já passou Não é visto que ele fez uma intro Depois vai estares tu, vai estar tu Eu nunca vi, só vi um short Eu nunca vi E vai aparecer assim a tua imagem Isso sou eu, agora és tu Galeno Já está E pronto, o que é que está a passar Rui? Está tudo bem, estamos a funcionar Pronto, agora o que é que eu queria dizer Hoje é a primeira vez que vou ter um convidado Normalmente somos os 5 do podcast Mas isto cada um tem a sua vida E ninguém vive disto Sem ser eu E depois É muito complicado, conseguimos ir uns aos outros Vai começar a vir um convidado de vez em quando E vamos misturar Investimos aqui também agora Muito dinheiro em microfones novos Gravador Parece que estamos na TV Meus putos Por isso espero que estejam a curtir Temos tido algumas críticas construtivas Em termos de som Estamos a tentar de tudo Estamos com 3 câmaras Estamos com Com gravadores novos E vamos tentar investir sempre da qualidade E estamos a montar um espaço novo Vamos lá começar Rui, qual é o problema? Cartões, não é? Não, está tudo a funcionar Vamos embora Está, está Está aflito Está aflito Esta câmera não está a aparecer Já está Quer dizer que o cartão já se lixou outra vez? Nada, nada Está a seguir Então porquê não está a minha câmera? Porque a tua câmera Não está a funcionar Porquê? Mas ela já vai, não sei Está o microfone Ela já volta Ela já volta Bom, vamos começar aqui E vou ser o primeiro A trazer um tema Isto o Punch Já viu um par de cieninhas de clipes Mas está dentro disto Basicamente vamos falar Do que for E eu vou trazer o primeiro tema de hoje Que é Bebés O que é que é bebés? O que é que quer dizer é Eu estou fudido Porque eu ainda não tive filhos E os meus amigos Têm todos bebés bonitos E se o meu bebê não vier bonito Eu estou fudido E depois, pior O que é que me irrita? Pessoas que mentem para os bebés Tipo O bebê é feio E eu e a pessoa Porque é que as pessoas têm sempre que mentir Não é? Ai que fofo Que ainda bem que não tens esse problema Com nenhum dos seus amigos Porque são todos bonitos Ainda bem Fudido Porque senão tu tinhas que fazer A mesma aquela cara Fingias? Põe Não Quer dizer já aqui Se o meu bebê for feio Diga-me Diga-me Não vale a pena Eu não vou aceitar Que comecem com merdas Ai que fofo Caralho Já viste bem a cara Deste ET Eu também não posso Não posso dizer Muita coisa sobre isso Porque Minha filha Veré linda Normal O pai e a mãe São bonitos Não tive esse problema Mas Há sempre aquela coisa de Ah Já encontraste um bebê feio Claro E tinhas medo Era isso que eu ia dizer E tinhas medo que a tua filha Não viesse muito Assim Até não perciam muito nisso A minha série era meio dizer aos outros Mas claro que há Eu tenho medo É pá É assim Não Há uma coisa que tem que ser dita Que é Quando eles nascem E estão lá São sempre feios Simples feios Não me venham com medo Isso na hipótese Tipo todos enregados Parece Porra Cheio de peles Linda Esse me irrita Ai que lindo Ai não Tão lindo Nem assim Calma Não é o suga Dar o lhe o cérebro Dá a cabeça assim Para sair É se eu preciso Eu vou com aquela cena Das ventosas Para sair O fora A cabeça assim Está agarrada Ainda E depois E depois Calhada a apanhar o sol O suficiente lá no hospital Vai ter que ir para a janela Porque tem tríncia Ou intríncia Ou o que é Ictrícia Tu é que sabes Ictrícia Ictrícia Porra Fica meio amarelo É lindo É lindo Mas é isso Nunca vi Eu sou aí Aos 6 meses Claro Também não vais Calar a dizer Que é fino Mas não mintas Agora estás a dizer Ai que lindo Pode fazer sempre Aquela clássica Que é Olha Está com saúde Está bom O que importa É com saúde O que importa É com a reação E o bebê com a morocinha Do caralho Do chão com barba Mas eu acho Que o teu Para ti Vai ser sempre bonito Obrigado Eu acho Não não O teu Como estou a dizer é Imagina Obrigado Obrigado O filho que vai ser nosso Não vai não Não vai Tu tens que andar É pá Tu tens que ser assim sempre Não é sempre Não é sempre Tu vais ver o teu filho Tu vejas café Tu vais lá perceber café E vais lá ficar foda Mas é a cena Tipo foste tu que fizeste Estás a ver E tu foda-te comigo Não E fiz mal Mas tu devias era pensar Ih Puta Filme Oh tem que fazer outro Agora Vamos fazer outro Mas a primeira é para te ouvir Está na garantia Chegas lá Ah senhora a enfermeira Olha Desculpe lá Isto trocaram Trocaram de certeza De qualquer coisa Isto foi aqui trocado Isto é assim Tu não precisas de ser muito bonito Isto hoje em dia Também Com uma operação ao outro Está tudo safo E basta O problema é que não vais operar Já logo o bebê Não é aquela cena Hoje em dia não há pessoas feitas Há pessoas pobres Verdade Verdade Porque tu com o jeitinho Se fores um gajo É por dizer lá está Há pessoas que são muito bonitas E depois parecem feias Rui estamos a trabalhar Rui Pois estamos Estás colocado a móvel E o cara Ah você acha uma brincadeira Não é que como vocês Começaram e não me apresentaram Sentindo necessidade Começaram a fazer Atenção Mas porquê Porque tu estavas Sozinho ao flito Aí mexendo as câmeras todas Isto também estamos com 4 câmeras Deve ser porquê Mas estamos aí Está aqui Está a funcionar tudo Vizão lá as pessoas O abatão Já adora Boa noite Boa noite Também tens medo que o teu filho acha feio Não pá É treinista É a melhor maneira de tu dizer João Tu também podes ter medo como ele Nós somos os únicos três Ele é a única Ah é Sou o único pai Pois é É verdade É pá Se for feio Dizes que sai ao pai Pronto Sai ao pai Dizes que é feio que não é bonito É claro Eu vou fazer essa brincadeira Não podes dizer que sai à mãe Porque senão Ela fica Olha um pés de nariz Isso vai ser logo Sai mesmo ao pai Mas as mulheres ficam bem chateadas Quando chegam ao pai Quer dizer Carregam por nove meses E depois De dizer que sai ao pai Há sempre esse sentimento Mas é que Há sempre que ficam Ficam a ser baseadas Dizer que o filho E até a filha Dizer que a filha tem mais traço do pai Ui agora Quem é a mulher E tem mais traço Porra Não digo isso Conheço casos desses Mas eu estou com muita pressão Os filhos do meu ex-abito Estão todos lindos Já viste bem Sim Os do Pedro São todos bonitos Os do João Também são E agora estão com uma pressão No caraço do meu lado Já as meteram a bola Agora a bola Eu vou ter que fazer um filho Para limpar as minas Todas as vezes Se for feito Tem que ter jinho Tem que ter lábio Tem que ter Se o pai vai lhe dar Tem que ter qualquer merda Tem que ter qualquer merda É pá assim Pós foi um bom tempo Para começar Então olha Eu tinha um Mas vou cancelar Vou deixar para outro E vou ter um Que vai pegar um bocadinho Do que estavas a dizer E até Já tinha contado A história No último podcast E até disseste Por que é que não guardares isso Para contar no podcast Que até é relacionado Com parentalidade Ai 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 Sim é isso Esse aí é fixo Dá para pegar E então foi Que aconteceu uma situação Na farmácia Que foi um casal Que foi Lá com a miúda Para forar as orelhas E então Na farmácia Nossa Metei para na papelaria Com agrafos Papelaria Na papelaria do Algo Que era tipo Papelaria barra Orivesaria Nunca ouvi falar Algo O Silva O Silva tinha o gordo Todo lado de lado E tu ias lá Ah mas isso furavas Porque era Orivesaria Tipo tu não ias A uma papelaria furada Tu entravas numa papelaria Depois lá atrás É que estava a Orivesaria Meio clandestino Isso Na farmácia Na farmácia É para ir fazer Um colesterol E essas coisas E então Foi um casal Lá Pronto Isso é sempre um momento Bué Que as miúdas Querem bué Mas depois Quando vêem aquilo ali A preparar E vêem Tipo aquilo é Como uma pistola E não sei o que Sim 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 Tremem sempre Pronto Então o que é que aconteceu A miúda Escolheu o brinco E depois apanhou Dois brinquedos Que estavam lá na farmácia Com uma bolsa qualquer Não sei o que Apanhou dois brinquedos E estava com os brinquedos Na mão E aquilo tudo Com os brinquedos Na mão E o café a aturar Ela com os brinquedos Na mão E eu pensei assim Ok Não lhe vou tirar os brinquedos Tipo os pais não pagaram Os brinquedos Não lhe vou tirar os brinquedos Porque isso se calhar Vai ajudar aquela Não gritante Ou tipo Lide melhor com o facto De furar as orelhas E não sei o que Vamos furar as orelhas Ela Tipo assim Meio ainda reticente Meio depois nós fazemos A marca com a caneta E não sei o que Ela assim Meio a mede E não sei o que Mas sempre muito agarrado Os brinquedos E eu apertasse bem E os pais Tipo a filmarem Tudo A filmarem ali o processo Forámos as orelhas Tipo ela Apertou-se bem Levantou-se Com os brinquedos na mão E eu tipo a dizer assim E eu pensar Não Tipo os pais Vão tirar os brinquedos E ela tipo E anda com os brinquedos E eu tipo Desculpe Desculpe Estou nervoso É porque eu Nesta interação pessoal Digo Desculpe Desculpe A sua filha Tenha os brinquedos na mão E eles Meio Não foi com medo Mas não queriam dizer-lhe Que ela não podia Levar os brinquedos E então o pai De ela vira-se para mim Diga-lhe você Tire-lhe vocês os brinquedos Se você pensar para mim É eu Tchum A filha é a sua Eu não vou tirar os brinquedos À sua filha E pronto Ali depois Muito a custo de A mãe a pegá-la Meia ao colo O pai a pedir quase Desculpa 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 Estou a tirar aqui esta Estou a tirar A filha tipo Os berros a puxar Olha tipo Criou-se um escândalo Na farmácia Depois de nada Tipo eu Ok Fiquei com as cenas A miúda a perrar Tipo E eu pensei A miúda já do outro lado Da rua a perrar ainda E pensei Bem Este louco Queria que eu tirasse Os brinquedos À filha dele Tipo Qual é a autoridade Que ele não tem Para nem sequer Ah tá Tens farda Nena Tens farda É bato Mas mesmo assim Tu és o pai Tipo tu tens O trauma que ia ficar Se ele tirasse os brinquedos Mas aí a minha questão é O tipo de parentalidade que há Porque existem estes pais Existem imensos Tipo de Tu não Tu teres receio de tirar os brinquedos À tua filha E pedires para ser outra pessoa A assumir o teu papel Que tu tens que ter como pai Mas falámos disto não de uma vez Que há os dois lados Que é esse Pode ser esse lado de Isto é muito fácil Ah mas tu não és pai Sim sim Sou pai Mas tenho 20 sobrinhos Por isso Mas assim não é Há dois lados Que é Tu não tens autoridade Nos teus filhos E pronto São mimados E não consegues fazer isso Mas existe também a outra Que é tipo Tu tens tanta pena De não ter possibilidade Se calhar Podes para comprar algo E Mas eu acho Percebe esse lado Pode haver esse Estás a ver Mas eu acho Não desculpa filha Estás a ver 4 anos 4 anos Pai ainda não percebe bem Mas ok Mas já convence Tu farias isso Alguma vez farias isso Pedir a alguém Tipo para tirar os brinquedos Não Nunca Primeiro que tu Ela nunca ia pegar em nada Assim que não fosse dela Certo Porque Sempre ensinámos isso E acho que é uma coisa Isso é ridículo Que é tipo Tu não teres Autoridade Autoridade É isso Não é controlo Porque Acho que é uma palavra agressiva Mas tipo Autoridade Ok Tu até podes estar a brincar Com os brinquedos Não é Mas Não são teus Agora vais deixar isto aqui Mas é muito complicado E depois lá está Lidares com birras Sim Faz parte Era assumir só Era tirar os brinquedos Queres berrar Berra Estás à vontade O que eu estava a dizer O que eu estava a dizer É mais na parte Tu disseste A mãe levantou O pai me ia tirar Sim sim Aí poderá ser também Do outro lado Tipo o pai gostava Não E claramente havia esse lado Claramente Tipo tu notavas que havia Tipo o pai Até queria comprar Até queria meio que comprar Só que Tipo a mala da Frozen Que ela tinha na mão Devia-te custar Pai uns 20 paus E a mala Não sei o que Os toros de maquilhagem Outros 15 E tanto estava Ali 35 euros É brinquedo Só para furar as orelhas Tipo Não sei se compensa Ou seja Era furar as orelhas Brinquedos mais as malas Exato Estás a ver Ah ok Era uma brincadeira cara Era cara E então Tipo estava Estava meio esse lado também Mas eu fiquei o escado Quando eu pedi Não Porquê que não diz Eu Primeiro não me conheço Eu não queria não fazer Eu sou Eu sou a pessoa Mais errada A quem tu podes Poder fazer Tipo eu pago E brinquedos A mim Mas rápido Ele pago A mentira Quando se exige Um trauma Eu nunca mais Vá à farmácia E depois isso acontece Com medo do homem Da bata branca E depois isso acontece Não Hoje em dia E a partir Só é a duas farmácias Nunca mais Queres que achar Para o homem Da bata branca Tu ia ser usado Para todas as próximas É Vou chamar o homem Da bata branca Não Isto acontece Isto é tipo Mausão Ia ser eu Mas isso era uma cena Pelo menos Não sei se convosco Também aconteceu Mas na minha altura O senhor zanga-se contigo O polícia Sim Vou chamar a polícia Agora já ninguém pode É isso que faz sentido Vou chamar a polícia Tu estás a portar mal Vem a polícia Porque cresce Ou então estavas a fazer Uma birra ali Ao pé da polícia Ou qualquer coisa Ou da guarda Vou chamar o senhor guarda Respeitinho Mas é ele Acontece Mas ao mesmo tempo Hoje em dia dizem Não devem dizer isso Porque as crianças Vão crescer com medo Da polícia Mas ao mesmo tempo Se calhar não é bom Dá mesmo para ter Um bocado de respeito Porque ao mesmo tempo Os putos se calhar crescem E hoje em dia crescem E hoje em dia crescem se calhar Com medo a menos Da polícia Manda um polícia para o caralho É aos dois lados da moeda Mas é isto Não mas é tudo uma questão Da autoridade A verdade é essa Nunca na vida eu ia Nunca na vida Eu ia pedir Tipo a alguém Olha vai lá tirar Não Não e depois é a cena Do às vezes Acontece Isso também acontece Tipo não nesse estado Mas As miúdas Estarem a tocar em alguma coisa Os miúdos Indiferente Estarem a tocar em alguma coisa Olha que o senhor Zaga-se contigo Eu? Mal fiz eu Eu não Eu não me ajudo Desde que pague Eu não me ajudo Eu não me ajudo Eu não me ajudo Vem cá comigo Eu não me ajudo Com ninguém Eu vou me ajudo Com o seu filho Você Porra Que é parte Dessa parte da educação Que hoje em dia Diz Os pais deixam de fazer tudo E dão o telefone Claro que isto é Muito fácil Também julgar Toda a gente gosta De julgar toda a gente É complexo demais Antigamente Não havia Porque se antigamente Houve se fazia o mesmo Não é muito complexo E essa história do telemóvel É bem engraçada Porque Mesmo que tentes Incotir aquele espírito De olha Não mexes no telemóvel Ou a tipo Evitar utilizar O telemóvel Ao pé Do teu filho Tu tens a pressão Toda do que na vês Que é na escola Tipo há putos Da idade da minha filha Que há até oito Sim levam-o para a escola Levam-o para o ATL E das U Pobres da Luares E ficam E se for preciso Estão o ATL todo A mexer no telemóvel E está ela tipo Naquela ano Consigo brincar Porque eles estão A mexer no telemóvel E ela se calhar E ela se calhar É que se sente mal E há Pois ainda gozam Não temes nenhum Tem um novo E há Sentes até excluídos E depois mete-se A fazer o jogo Aquela precaria O Roblox Ou aquilo que ele se chama Já uns com os outros Mete-se a jogar uns com os outros Tudo lá no mundo Mas quer um quer não A gente não tinha o Gente Que está aqui Uma diferença de idades Mas vá Não sei se jogares Mas nós tínhamos o Game Boys O Pokémon E o Cararças E se da diversa E eras um bocado excluído Apesar da gente misturava Era a rua de jogar a bola E não sei quem E depois misturava Hoje em dia é só Nós apanhávamos a parte do mix Tipo nós tínhamos um mix Já falei disto Que é Tu também ainda podes apanhar um bocado Mas tipo da geração Ali dos anos 90 É das melhores gerações que há Porque apanhamos A mudança de tudo Tu apanhámos O que não tinha Tipo tu se calhar Já tinhas internet e tudo Mas eu apanhando à fase De não haver Quase Que ninguém tinha Tipo a internet em casa Para pedir tudo Para dar uma luz A DSL Já ou não Eu apanhei ainda o antes A Redis Que era tipo Sim mas não era normal Toda a gente ter em casa A DSL Eu sempre tive sorte Porque o meu pai Sempre trabalhou com computadores Estás a ver E então Eu nunca Até demorei Mais tempo a ter uma consola Do que propriamente A ter computador Cresci sempre Foi o contrário Eu tinha a Playstation Cresci sempre com o computador E jogava no computador Sega Saturn A minha primeira que tinha Não A minha primeira consola Foi uma Playstation 1 E foi porque o meu pai Trocou por uma webcam Mas era uma webcam Na altura Uma cena do mal E ele trocou por uma Playstation 1 Cracada E então Tipo isto Já não Eu também tive a Playstation 1 Mas as cenas do Game Boy Já havia Mas nem toda a gente Levava para a escola Tu para levares o Game Boy Para a escola Sim 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 Mas quer dizer Os putos fazem isso Porque é o que há hoje em dia Se nós crescêssemos agora Também éramos assim Isto é o que é A geração Não sim E é o que ele está a dizer Por muito que um pai não queira Claro És quase obrigado Tipo pela sociedade Não é só isso Tu também Muitas das vezes Muitas das vezes Tu esqueces Que ela ou ele Estão a olhar Para o que tu estás a fazer E tu só preciso Estás ali distraído A fazer Aquele scroll infinito E nem estás a ver nada Estás só a levar Tipo 20 ou 30 minutos Estás tu envolvido Num mundo Que não queres que a tua filha Esteja envolvida Estás tu imerso E qual é que é a tua moral Qual é que é a tua moral Isso é que é boa Isso é que é boa Da chato Mas pronto E o pessoal Espero que estejam a ouvir tudo bem Deixa eu ver onde é que está esse micro Está aqui E o meu também Espero que estejam a ouvir bem Que estejam a curtir Estamos a tentar melhorar aqui As condições do som E espero que esteja tudo fixe Pantos Consegiste ver algum temazinho Para aqui O meu não tem nada a ver Com o vosso O nosso também coincidiu a ser Isso é que é importante O meu não tem nada a ver Com o vosso Eu vou para Eu vou para o atendimento ao público Mas se calhar até Olha Que é que vocês acham Sim sim Bela ponte Eu não sei se tu Eu não sei se tu Bela ponte Fiz assim Olha falando Atendimento ao público Não sei se tu já apanhaste isto Na farmácia Mas aquela malta Que Vai a uma loja Ou um supermercado Ou a repartição das finanças Ou whatever E que Está irritado com alguma coisa Ou chateado com alguma coisa No serviço Ou portão a demorar mais Mas em vez de reclamar Às pessoas certas Começa a reclamar Descarrega em ti À volta À volta Começa tipo a fazer A minar A minar E depois vir a se partir Se for preciso estar ao teu lado Já viu isto Pô Nunca mais se despacha Tenho coisas para fazer Olha no outro dia A seguir A seguir lá O reclamar O reclamar Zangão E começa a ouvir Um gajo Os gritos E você Está aí sem as luvas A mexer no pão E eu não posso mexer no peixe Gravou aquilo E eu continuei A comer o meu coraçãozinho Sou natural Foi à volta da loja Comecei a vê-lo Porque tu tens ali panorâmica O gajo foi à volta da loja toda Gritando A dizer que isto Era uma pouca vergonha E virava-se para as pessoas Mostrava o vídeo E eu pensava Mas o que é isto Que é este maluco Está um domingo Oito da manhã E está este gajo A minar toda a gente Podes querer É querer pôr as outras pessoas Também Mas isso acontece É pá Mas faz muita confusão Não sei se é por Trabalhar também Na hotelaria Ter aquela parte De atendimento ao público Ah se há coisa Que eu não consigo suportar É o reclamão É isso O gajo Mas quer minar toda a gente Tipo incitar um mutim Mas é isso São pessoas que Aquilo é Eles precisam disso Para o dia deles Estás a ver Eu tenho um exemplo Que é um senhor Que é o resingão Que é Este senhor A das primeiras interações Que eu tive com ele Assim que não fiquei a lembrar dele Foi na altura do Covid ainda Que nós só atendíamos As pessoas na farmácia Se eles tivessem Máscara Máscara Pum Os reclamões E então o que acontece Ele Não tínhamos ninguém na farmácia Era tipo à tarde E ele Vinha de moto E então ele só criou Uma caixa De um medicamento qualquer E então ele não tinha máscara E estava a vê-lo lá fora Ele a via E mostra-me a caixa Lá de fora assim É só que é uma caixinha disto amigo E eu Olha peço desculpa Mas eu só consigo atendê-lo Se tiver Se tiver máscara Acha que isso é uma justificação Não está ninguém na farmácia Traga-me só uma caixinha disto É pago aqui de fora E o amigo Pois não consigo mesmo facilitar E assim Estão a ver que Estão a ver que a minha moto Não tem descanso Eu tenho que segurar nisto Traga-me lá uma caixinha disto amigo Traga-me lá uma caixinha disto E eu comecei a pensar Ele deu-se ao trabalho Arranjou um argumento Não tenho ninguém Vou levar-me a caixão A partir daí conheci-o Pois entretanto Já começa a perceber Que ele é um bocado resingão E então ele entra e eu comecei A perceber que ele é um homem Que a minha resposta está sempre errada Que é Ele quer uma caixa daquilo E eu Pronto Quero o original ou o genérico E ele pergunta-me Quais são os melhores Ele nunca me responde O que eu perguntei Quero o original ou o genérico Quais são os melhores E eu Pois olha Os melhores Para mim são os genéricos Porque é igual E é mais barato E ele Até quero esses Como é óbvio Como é óbvio Quero esses Eu trago E disse assim Pronto Já sabe como tomar Acho que eu comecei a tomar isso ontem É sempre errado Eu pronto Então está aqui Cartão das farmácias Eu não vim aqui muitas vezes Pronto Até este Quero contribuir Eu não preciso que eles saiam onde ande Quero um saco Vou levar-se na mão Mano É sempre É testado O gajo tem ali umas guardadas É testado Ele nunca pergunta Se ele acerta Nunca Isso é muito bom Mano É contribuir Quero um saco Eu não vou levar-se na mão Mano É testado Então o gajo é resingão Já de natureza Então exatamente É esse género Que é Nunca tão bem com a vida Mas esse gajo E esse gajo Faz-te a ti Mas vai ao supermercado E tem a mesma resposta Se ele tem saco Sabe Não vai levar-se na mão Não Então saca-te aquela Piada a empregado mesmo Então quer Já não quer Queria Já não quero As escotas Normalmente têm as mesmas frases Para todo o tipo Sim E já está tudo estudado Já sabes Se vai ao supermercado Eu disse para isso Tenho uma boa Tu vais gostar deste Tenho um bom Atendimento ao público Que foi uma vez chamei Uma senhora à farmácia Opa Verão Boa da gente Tipo às vezes Serão prioritárias Que é a B Senhores de reservas Que é a C Teres de chamar Tipo letra E não Então eu chamei Tipo A39 Ninguém A39 E vem um senhor Chega ao pé de mim E diz Água E eu comecei a pensar Água Opa Atendi o gajo Não sei o que Água E eu chego lá Dentro e pensei Ai O gajo Estava a fingir Estava na batalha naval Eu digo A39 E o gajo Chego ao pé de mim Água Cheguei lá Dentro e pensei Não Ganda props Não Olha Mas por aí Digo que já Me passava Não porque eu fiquei a pensar Naquilo É que o gajo Diz água Confiante A água Pousa assim E pede as coisas Como se fosse tudo normal E eu vou lá dentro E pensa água Já estou a pensar Que a minha é a mais básica Mas aquele gajo Estava Mano Eu fiquei a pensar Aí a batalha naval Claro que depois Tipo Comecei a olhar para o gajo Tipo Tu és bué Das perto Claro que estou a gostar De atender Porque tu és bué Estava a juntar Já o batalha naval E a batalha naval E Mas É a clássica bingo Ah o bingo Também já ouvi Eu vou dizer para ver Os gajo com diesel Bingo 1033 Diga-lá outra vez Também já ouvi essa Muitas vezes Mas porra Água Deixas a pensar E aí Tu fico Estes tipo Queres água A água que tens As atos de casa Bom Vamos então agora Passar aqui mais Para o ramo musical Já fugimos aqui Um bocadinho dos temas Rui está tudo bem contigo? Está tudo Não diz nada Não diz uma história Mas é Também trabalhas Entendimento ao público Sim Olha sim Vamos puxar aqui para o Rui Antes de irmos para a parte musical Porque o Rui tem umas belas Do Rui Este palhaço Irritante Máximo Pessoas que têm um Instagram do Rui Vão lá Rui Caruça E podem mandar mensagem Fazer És um colo Porque é o gajo Com mais talento Que eu já conheci na minha vida Edita isto tudo Sons Estudos Vídeos E trabalha numa loja Que o trabalho dele é Basicamente É camuflado Por alugar casas Mas ele trabalha Numa secção À parte Ou seja Isto é O pai tem aqui Uma coisa de alugar casas Para o verão E ele está aqui A vender bilhetes Autogar Bilhetes Autogar E bugiganga Com o avô dele Vendo palda E brim e coisas Bugigangas Autocópios Ou seja O trabalho dele é Tu era todas as velhadas Eu trabalho De biografia e esteroides Bilhetes de autocarro Imagina Todos os dias Vou lá perguntar Onde é que vai O autocarro tal E a velha fica lá Meia hora A conversar Porque Vai haver a tia Que já tem Casa mal gorda A mais normal Que eu tenho ali É tipo Velhas A loja é pequena Dás três passos Estás no outro lado da loja Mas eles maram Tipo meia hora Dar esses três passos E chegam lá e dizem Olha Queria um bilhetinho Para Lisboa Porque tenho uma consulta Por causa Que o médico me marcou A consulta às nove da manhã E tenho aqui uma retura No joelho Tenho que ir fazer um exame E tenho que fazer um Tipo É só que é Que ela me diga A que horas é que é A que horas é que é o bilhetinho Fica-se a saber tudo Mesmo as horas Enquanto ela não disser Tudo o que vai fazer a Lisboa Eu não tiro o bilhetinho Porque eu não sei as horas Ou o dia que ela quer Tu devias pôr aí Contar a história O vídeo que mandaste para o outro Arranjares aquilo Era o quarto adicionado Uma ventoinha Era o telemóvel As velhas estavam lá Para ele arranjar o telefone Estava a falar do outro Do puck Do arranjares aquilo Do Hã? Hã? Falar assim Ah do mudo? Sim Do mudo Estás a arranjar aquilo Não Isso foi um telefone Que a senhora foi lá Para arranjar Bom Veja-me lá isto E depois de um telefone Para ali Porque é assim Eu vou te explicar uma coisa O meu avô era um gajo Que era conhecido É Ele tinha muito bom E depois ia passar Para a parte do meu pai O meu avô ajudava Toda a gente ali Estás a ver O meu avô sempre teve Mãozinhas para boé da merdas E ele tinha tipo Uma drogaria Quando não existia Drogaria em Montegordo Então tudo o que se precisava Era no Carolina Era a casa Casa chama-se Casa Carolina Ok Tudo o que tu precisasses Que pudesses imaginar Que houvesse Que existisse naquela altura Há 50 anos atrás Era lá Ah e eles ainda fazem Depois tapagens com as camisolas Com as coisinhas de Canecas E fotografias molduras Ou seja Tudo o que é Ou seja O meu avô tinha Uma drogaria Que tinha águas Tinha sumos Tinha Tenas daquelas da barba Que hoje em dia já não existe Aquelas tipo Tu pões no Que os velhos usam Aquelas Láminas Linhas de costura Bom Aquilo tinha tudo E ainda Vendia E ainda alugava apartamentos Nessa última Já alugava Depois passou para a parte Do meu pai Que continuou Estás a ver Tem outra loja Que é mais tipo Levou a cena Dos apartamentos Mais a sério E tinha a cena Das tampagens Que ainda hoje há Mas sempre com os bilhetes De autocarro O meu avô O meu avô já vendia Bilhetes de autocarro Há muito tempo Um multisserviço E fazia uma coisa Que eu nunca vi ninguém fazer Ainda há pouco tempo Falei disto com alguém Não me engano Com quem foi Que imagina A casa do meu avô Era ali ao pé da loja Mano Se aparecesse alguém ali Às 4 da manhã Para comprar um bilhete Ligava para o meu avô E o meu avô levantava-se da cama Para ir vender um bilhete De autocarro E pensei para mim Nunca da minha vida Vou fazer isto O meu avô era o autêntico Hustle ali da zona Ninguém faz isto Uma casa fechada Liguem para vender um bilhete À última hora Primeiro que agora Também há internet Naquela altura não havia Mas é Mas ganha a proposta E então isto Para te explicar o quê As velhas todas Continuem Que conheciam o meu avô Que era um gajo Beleza conhecido ali Como estava a dizer Então vão lá Porque aquilo continua Estás a ver É tipo Ai conheciam muito o teu avô Não sei o quê Ajudou-me aqui No telemóvel Um gajo ajudou uma vez É o pior que cena Que fala Olha lá que está A ser só ruim Olha Eu não terei Mostrar um vídeo Eu acho que era Uma velhota Depois dá-me pena Estás a ver Claro Mas o que é Tenho que fazer aqui Um parênteses Que é Eu tenho uma loja De indianos Que arranja telemóveis Ao meu lado E o gajo Muitas vezes Manda essas pessoas Para mim Porque o gajo Não fala português Então tipo As velhas chegam lá Com o telemóvel Põem ali E não se conseguem Explicar em inglês Então tenho que ir À minha loja Estás a ver E eu tenho um vídeo Pode ser que encontre E consiga pôr aqui Que é Uma velha Chegou Com a cena do pin Dela Estás a ver Aqueles que veem lá Marcados O telemóvel Com a tampa Tipo Aqueles que estão Uma vez ainda Com botões E o carregador E põe-me aquilo ali Em cima E nem botaram-me Diz Põe-me assim Mas não é isso A funcionar Acho que isto está mal Só me diz isto Acho que isto está mal E eu como eu já sabia Que ela já me tinha vindo Fazer uma Já me tinha feito isto uma vez E resolvi gravar Que é para mandar lá Para o grupo da malta E uma vez Mostrei isto No meio de uma noite Ou no final de uma noite Estávamos bêbados Olha Aquilo foi Chorar a rir A quem Estávamos já Todos bêbados Vemos este vídeo A gente se parta a rir De uma maneira Porque ele está bem O graça é que a mulher Chega lá Dropa Deixa Passar um programa Penta uma boa na cabeça Vem lá Que isso Que já está bom Mas com uma atitude Eu tenho que fazer aquilo Está ao trabalho dele Vendo bilhetes de autocarro E ele chega lá Arrança-me o telefone E pronto E despacha-te Que era Eu tenho muito tempo Eu sou um gajo Que vende bilhetes de autocarro E depois aquele é Se tem um imã De louco Todos os loucos Estão a ver Estaram ali Ainda vende os bilhetes De autocarro Então é normal Eu digo isto Porque eu trabalhei Como bagageiro Durante algumas Férias de verão Em Armaçã de Pera E no hotel Trabalhava no Garba Aquilo agora mudou de nome Que era mesmo Ao pé da praia E tinha uma paragem De autocarros Logo aí ao pé Onde parava Renex e redesprez Não faço as marcas Que a gente não Faz a publicidade Mas se quiserem Se quiserem Mas tinhas lá os bilhetes Estás a ver E então era tipo Imagina Tinhas a recepção cheia De alemães A fazer check-in E aparecia sempre Alguém Que queria um bilhete Para Lisboa Mas punha-te a fazer Para onde E não sabe a que horas é Não tem um horário E para aonde Vai parar aonde É direto Não é E eu tinha que saber Aquilo tudo Então fazias como eu Eu vou-te explicar O que é que eu fiz Existem os horários Dos autocarros Para pessoas normais E depois eu fiz um horário Com todas as perguntas Que já me fizeram O que é Os preços Se é direto ou não Onde é que para Eu fiz um horário assim Fizeste uma faca Um faca Umas facas Não É um horário Normal Com as ligas todas A hora A partir da hora De chegada Os preços Para tudo Estás a ver Para toda a gente Se é direto Se não é Tipo As perguntas mais normais Um gajo que faz isso Tem jeito de arranjar telemóveis Mas de certeza Estás caras Elas veem lá potencial em ti Elas veem lá potencial Estás caras Este gajo O faz tudo Vês me dá o teu nome Para faz tudo Bom E vamos passar então Para a parte musical Falar aqui um bocadinho de batalhas Antes de desmover um joguinho Que torci para a gente Mas aqui em termos de batalhas Falando aqui para mim Poupantes Quais são as perspetivas Queres continuar Queres agora passar Para a parte musical Vou falar um bocadinho mais Da tua carreira E Ah pois Agora neste momento Acho que vou fazer uma pausa Estás a ver Foram Desde Desde junho Agora das cotias Só falta sair desta Já falta Falta sair só Com o Bords Mas foi Foi desde 2022 Já 2022 até agora Até o Estão fazendo aqui uma retro Perspetiva Foi O Eddie primeiro Eddie O Eddie foi um round Na Smoking Olha Em junho Já 2022 Depois fiz O JR Em novembro Depois Abismal Abismal em junho Depois o Ken O Ken em dezembro E agora o Burns Em março É pá E a verdade é que Preciso fazer uma pausazinha 5 batalhas 5 batalhas pesadas Sim A cena é que foi Estas duas últimas É que me mataram um bocadinho O Ken Foi um desafio Interessante De escrever para eu Porque Eu Já o conheci há algum tempo Estás a ver E não havia muitas Coisas Que desse para explorar Para apontar Pelo menos Da forma como eu gosto de escrever Mas acho que ficou Fixo o material que fiz E depois tipo A seguir Ah Burns Então mas quando Abril Não março Logo de princípio Então foi tipo Acabar de escrever essa Dropar aquilo no porto E comecei logo a atacar A do Burns Tá de louco E eu queria fazer uma pausa É pá Ainda estive ali duas semanas Só a descansar Mas foi bem pouco tempo Então agora Vou fazer uma pausazinha Vou voltar aos sons Está a concertar dia 5 de Abril Em Faro Com os dudes Por isso Voltar outra vez E depois assim que surgir Aí qualquer coisa Logo se ponderam É Trazeram umas musiquinhas também Mas estás a pensar Voltar também como Pantos De trazer videoclipes E coisas É assim A paz sem dúvida É bem importante Eu tive a prova disso E acho que fui Fui preguiçoso E ao mesmo tempo Com a cena das batalhas Fiquei-me demais Porque eu lancei A grave O ano passado Em maio Antes da semana académica Ou não Foi durante a semana académica É que nós tocámos Tu foste lá E a verdade é que Tipo Quando lancei com o videoclipe Aquilo teve uma boa exposição Depois ainda fiz a cena Com o Uzi O comentário Gravámos aqui o clipe E sem a parte visual É muito difícil É muito complicado Principalmente Eu acho uma coisa Que eu vou dizer sempre Isto É muito mais difícil Um gajo Como tu Como eu Ou coisas Apesar de Há sempre hipóteses Mas imagina Um gajo como tu Voltar A ter a ribalta De como o moço novo Aparecer Ah claramente O que é que acontece Acho que Um gajo que já esteve No topo E hoje em dia Voltares a fazer música Porquê? Porque já tens aquela cena Eu não te sei explicar Muito bem isto Mas é raro acontecer Esta cena de conseguir Voltar ao mesmo sítio Outra vez A luta tem que ser Muito maior Principalmente por quem? Porque já tens a tua Estrutura familiar Já tens a tua vida económica Não estás a pensar Gastar-te dinheiro Ah bem E não é só isso Nesse tipo de cenas E cresceste também Já não tens a mesma Já não vais falar Das mesmas coisas Ou seja É muito mais fácil Um input fresh Que apareça Que dá-se a cagar para a vida A ver com umas dicas Ah e não é só isso Não te esqueças Eu pelo menos Eu lembro-me que Na altura Quando eu apareci E que participei No Atmosfera Hostil Isto foi 2005 Eu estava na secundária Tipo Toda a gente Olhava para nós Tipo que uma era Como se fôssemos Tipo Estrelas E não sei o que E toda a gente Conhecia Isto foi na altura Do MSN Não havia números Mas eu lembro-me De histórias de mal Para ter os nossos sons Tipo O outro lado do país É MP3 por todo lado Isso tudo Claro Mas é o que eu te quero dizer Hoje em dia O que é que dá a vi Os que era esquerdo Não são os moços mais nobres Ah sem dúvida E os moços mais novos Não se vou identificar Tanto hoje em dia Conto com o que tu dizes E isto das batalhas Claramente te ajudou Também a ganhar Outra vez Um bocado desse público mas os jovens imagina, é mais difícil agora conhecerem o Pantos, porque tu já tens a tua fanbase mas a tua fanbase já não está tão dentro da neta e quem dá views é esse pessoal, o pessoal mais novo por isso para agarrar outra vez esta camada jovem e voltar-se a... é muito difícil porque eles não se identificam tanto com o gás diz e é normal pois é o que eu digo, o que acontece com a música imagina vocês claramente já falámos boas vezes isso ia mais para batalhas, mas já puxaste para aí em termos de tributo, claramente tiveram à frente do tempo e isso já foi falado muitas vezes e se tivessem feito agora tributo certamente hoje em dia não estavas a trabalhar onde estás e estavas só vivendo na música que é o que é, mas isto a vida é assim, bateram nos tempos errados nessa altura os grandes estavam a ganhar o que hoje em dia qualquer rapper que dê um par de conceitos ganha e vocês estavam a ganhar o que hoje em dia um puto que vai cada um no sítio ganha ok as coisas mudaram, os tempos mudaram o dinheiro mudou os investimentos mudaram as plataformas mudaram isto cresceu de uma maneira exorbitante sem dúvida mas lá está a pute acho que a luta depois para um gás que não seja tipo como o Cristo que agora está tentando se calhar voltar com a cena mas o Cristo querendo ou não já tem uma base penso eu do que vejo de fora eu sou barbaria tenho as coisas organizadas tenho o seu próprio tempo se ele quiser mete outro gás ali está o pessoal a cortar ele vai à vida dele e não tem que justificar a ninguém tem essa facilidade tem essa facilidade uma pessoa que não tinha o seu próprio negócio e os seus próprios horários para conseguir investir um bocado na música e tentar alguma coisa é muito afudido imagina tu vês para cabanas tu sais daí às tantas mesmo pela cena das batalhas a mulher já estava tipo a deitar batalhas pelos olhos que vontade é que tu tens de chegar a casa e ainda tens a tua filha a deitar com a tua mulher olha ainda hoje para ainda estar a escrever e não fazia assim ainda hoje não estou a perna sobre isso não disto isso tipo o gás a dizer assim o problema de um horário das nove às cinco é que tipo chegas a casa e não queres pensar em nada até que para ti tipo até que seja para ti não queres pensar tipo o gás olha até duro anda a própria essa malta que tem esse trabalho e consegue avançar nos seus projetos ainda hoje vi um tweet mas faz bom esse sentido pá tu quer queiras quer não e eu falo por mim tipo eu faço uma viagem de quarenta minutos até chegar ao trabalho pode-me falar disso trabalho volto só mais quarenta minutos e chego a casa e é tipo já chego ali muito perto da hora de de jantar estou ali um bocado com com elas e depois tipo já nem quer pensar se for preciso meto-me lá está mas isso é uma questão de hábitos e leva-me para a segunda parte que é tu chegas e estás completamente morto tu queres é tipo desligar já parece-te uma Netflix ou uma HBO ou whatever e tu desligas para ali nada que estimula o teu lado criativo nada nada e é uma cena de hábitos eu a melhor é o que eu costumo dizer e já disse isto várias vezes a melhor coisa que me aconteceu nos últimos tempos foi o primeiro confinamento porque eu estava completamente desmotivado de tudo pá tinha feito fiz a música com o Diogo Pissarra aquilo correu bem ainda estávamos também com algumas datas de tribruto mas depois comecei a sentir-me um bocado desinteressado por causa desta necessidade tudo isto sempre que lançares um som desinteressado a parte visual isso fazia-me confusão pá fui deixando pus-me a jogar também FIFA PES whatever estava ali ainda participava nos torneios e ganhava alguns trocos é pá e depois a cena do confinamento tipo eu fartei-me logo da consola na primeira semana o gajo montava é porque ele é fixe com o Mobi mas depois depois pus-me a fazer aqueles direitos com o Cristo a gente ficava três horas se fosse preciso a fazer um direto e a falar de merda tipo sem nenhuma linha de seguimento mas que acabou por ser engraçado porque no primeiro ou no segundo já não me lembro eu desafiei é pá mandem-me beats vá que eu vou começar a escrever e o John Miller na altura o John Miller manda-me um pack beats 10 beats e fez um EP e depois volta ainda cuspiu-me umas barras durante o direto e isso tudo e voltei a escrever e o que vocês faziam é o que a gente devemos fazer daqui ter uma conversa é diferente vais falando um bocado sobre o que as pessoas também vão comentar é pá voltei a escrever por acaso costou-me um bocadinho ali há algumas semanas até voltar outra vez a apanhar isso é um músculo é bom é um músculo quanto mais treinas o teu chip já está virado para ali e com as batalhas também sentes muito isso sim sem dúvida tipo aquilo é um chip que quando tu já estás virado para ali já é muito mais fácil e flui tudo estás a ver? se tu estás bem tempo sem escrever depois é aí agora como é que eu vou pegar até podes ter um ângulo tens um trocadilho tens um wordplay e agora como é que eu vou pôr isto decentemente? e depois o que é que eu fiz? fui começar a aproveitar ali quando tudo estabilizou deixei lá aproveitar o tempo de outra forma tipo a minha viagem as minhas viagens para o trabalho já vou ouvir instrumentais e isso foi preciso vou gravar clipes de voz lembra-me de uma moldia ou lembra-me de uma barra e fica ali com a ideia apontada depois quando tenho tempo à noite pego naquilo mas é o que eu digo ainda ontem estava ali não conseguia dormir e depois vim cá para baixo e lá comecei a escrever uma música que já não lance uma música mas se eu não consigo ter tempo claramente porque eu também trabalho para graças porque eu sou um louco que eu quero meterme em tudo eu estou em podcast estou aqui vou para o videoclipo vou para isto mas podia tirar uma tarde e depois e deixar outras coisas e fazer uma música mas se eu estou cansado com tanta coisa e não mesmo vivendo isto não faço tantas imagino pá não consigo consigo perfeitamente perceber um gajo como o Galeno como o Grosso e não sei o que terem deixado de fazer música pá porque é o que eu digo imagina é muito fodido tu agora ganhas mil e duzentos euros imagino pagas isto pagas aquilo pagas aquilo sobra-te aquele dinheirinho para o mês quanto é que custa hoje em dia o videoclipo? exato é isso e depois pensas assim vale a pena gastar trezentos paus o mínimo lá está começas a fazer um balanço trezentos paus mínimo vamos pôr aqui o mínimo vão trezentos paus vais a um estúdio cem paus mínimos vais gastar quatrocentos euros queres fazer uma policidadezinha vai que ele vê-se para atuar alguma coisa vai de quatrocentos e cinquenta euros vamos fazer coisas mínimas e para quê? é isso? para depois sair o quê? o que é que vai dar aquela música que eu vim ao clipe para lá o retorno? a pergunta final é essa infelizmente é zero tu sabes perfeitamente que pode vir a dar se pusestes ali mas ponto de coisa já gastaste três mil euros em música a tua mulher começa a botar na cabeça como é que vais recuperar? conseguiste dois concertos recuperaste mil a tua mulher já está dando na cabeça ainda que não consegues fechar outro porque tens o teu trabalho então não consegues fechar um concerto no norte porque nem sequer é fudido é fudido é bem difícil é mesmo aquele challenge em graça hoje em dia cada miúdo que aparece novo e diz possível fazia uma react aí ao meio som mano grandes qualidades porque hoje em dia sim sim a concorrência é muito grande toda a gente tem boa qualidade toda a gente tem grandes videoclipes tu vês mil e dez vezes com quinhentas views e do nada me aparece é com um videoclipes ou do caraças é muito finito felizmente consegui chegar a este patamar que é o que eu conselho sempre a toda a gente já estamos falando disto e é nós temos que conseguir fazer as nossas próprias cenas hoje em dia a minha sorte claramente ter também aqui o meu Rui e ter sido puxado por ele acho que até mais tu até podes ser um bocadinho autodidata e dominares muitas áreas mas nem sempre é saudável para ti a nível a nível criativo não estou a dizer eu estou a dizer tu tens uma equipa eu estou a falar tipo no geral é fixe é tu juntares mesmo uma equipa claro é isso é isso quero dizer o que acontece comigo e toda a gente e toda a gente estar na mesma sintonia que tu é para ir para ali igual isto vamos ganhar todos com isto o que é que aconteceu sempre com o Caruça como estava a te explicar teve aquele rapaz há bocado nós agora vamos comprar-lhe os micros não sei o que fomos investindo comprámos esta câmera comprámos coisas antigamente eu pagava videoclipes paguei dois ou três videoclipes gastava dinheiro a muitos não mas vamos começar a fazer nós primeiro videoclip vai ser mal segundo vai ser melhorzinho outro vai ser melhor o Caruça foi evoluindo na sua cena de edição até que começámos a fazer nós mas depois eu como sou o vendedor do caralho comecei a fechar hotéis fechar isso fechar aquilo começámos a fazer nós dinheiro com os vídeos ou seja quando nós fizéssemos vídeos já estávamos a fazer para nós grátis e a ganhar dinheiro com a cena ou seja por isso é que eu vivo da música há não sei quantos anos que não é a música que me paga é claro mas eu vivo pela música pela cena de música sim 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 vives da arte vivo da arte porque faço videoclipes tenho estúdio onde gravo pessoas faço os videoclipes a outras pessoas faço vídeos há um exemplo como a Uzi tipo a Uzi claramente já ganha dinheiro da música mas eu não vivo só da música vivo do bolo faz vídeos até à volta até aos bolos vivo é um bocado do vosso nome também claro do nome mas é o que eu digo sempre o que é que foi a minha cena sempre a minha visão não eu tenho que ter um trabalho se eu quero ser músico viver da música isso depois virou-se para o YouTube hoje em dia muito mais YouTube se tem mais do que músico entertainer mais vá mas o meu objetivo é se eu gosto de música e entertainer eu tenho que ter o meu trabalho para poder ter o meu horário e sempre foi isto até ter a loja e por ir a fora mas olha para teres essa facilidade estavas a falar do Cristo não é? é isso o Cristo agora tem essa facilidade como eu tive na portal aqui queria fechar a loja para ir a uma cena para falar com um amigo meu fazia-me ali o dia ou então dizia a vizinha esta manhã na posse coisa ia dar o concerto e no dia a seguir fechava de manhã mas é pá hoje é na minha é isso e tinham meus próprios horários para poder ir a um concerto para poder ir fechar uma cena hoje em dia é o que eu digo eu montei este agora tem a cena do time travel só que a cena lá está o Rui tem a cena presa quero fazer um concerto agora já tivemos 3 ou 4 propostas tive que rejeitar todas porque claramente acontece a cena mais presa e é difícil mas iremos ao norte 2 ou 3 dias e não sei o que e quem é que vende bilhetes e quem é que vende bilhetes é complicado mas é um trabalho familiar se aquela senhora aparecesse lá não claro mas é por isso que eu digo hoje em dia mas acho que depois também depende do o que quer chegar é tu agora estás com pico imagina tu agora voltas com as batalhas deu para tirares algum cash 5 de vez em quando apesar de nós sabemos que não compensa muito para aquilo que tu te fazes respondes não gastas a merda é essa não ganhas mas também não gastas não ganhas ganhas o que quer dizer é ganhas mas nunca vai pagar o tempo que tu mas também não tens de investir dinheiro para poder tentar retomar quer dizer investes em outras coisas investes em outras coisas investes em outras coisas se calhar para ti compensa mais fazer umas batalhas do que estar a lançar três ou quatro videoclipes compensa a terceira tens muito mais retorno nas batalhas do que tens na música não há muito investimento mas retorno do que? financeiro só uma vez claro é único tu fazes uma batalha certo tu dás aqueles rounds uma única vez ok és pago por aquilo que fizeste sim mas já foi mas aquilo nunca mais te vai dar nada mas vai dar história vai te dar respeito vai te abrir o caminho para outras mas o que quer dizer não mas lá está se calhar até te ajuda a malta que tu vais lançar um som e vai ouvir por causa das batalhas sem dúvida sem dúvida alguma e eu eu adoro fazer batalhas porque sinto-me mesmo fixe a fazer mas nem isso que quer dizer o que estou a dizer é um moço mais novo hoje em dia devia fazer isso agora para ti tu és um gajo com família e com tudo e o caralho agora e percebo que agora vais agarrar aqui todos não faça é por gosto é que a minha cena agora ok ok que nós temos sempre um objetivo não é? mas a minha cena agora também é acabar acaba por ser eu quero-me divertir a fazer aquilo que gosto claro sem ter pressão estás a ver? felizmente é o que eu estou dizendo sempre ah mas só fazes bomba épica neste momento felizmente posso fazer a música que eu gosto e que me apetece sempre nem quero saber o dado sempre fiz não é? mas há vezes se calhar se for aqui testar isto porque tenho com isso para conseguir bater não não infelizmente hoje em dia posso falar só do que eu quiser a toda hora porque é para mim sempre mas é pá lá está já agora também para perguntar mas vais mesmo avançar com um EP ou uma música show neste momento tenho para aí umas 20 e tal músicas feitas que ainda não lancei mas lá está ainda aqui num dilema criativo que é vou seguir caminho vou voltar vou voltar a fazer os boom baps vou lançar os boom baps se calhar tenho que ir dar toques nas letras que tenho guardadas o que é que eu vou fazer com aquilo? quando disse caminho pensei vai fazer sons de amor agora sim para cá sim é uma pergunta para vos falar o Cristo o Cristo é que lançou o grande símbolo de amor antes de irmos aí a pergunta só dizer à pessoal comentem também a vossa opinião sobre isto deixem comentários para nós falarmos sobre a cena sobre a cena os bebés também se tem medo se tem medo não tem bebé e até se quiseres próximos temas tipo outros pode que se falar se a malta quiser é fixe é fixe e comentem por favor o som o que acharam desta vez como é que isto está porque nós vamos comprar aqui compramos ainda estamos aqui meio ver está em período experimental depende dos comentários depende dos comentários vamos comprar isto ou não isto está uma fase de experiência por isso digam aí tudo está bem? Caruça vou falar eu queria eu tinha uma pergunta mais para vocês os dois que o possível na batalha que era nunca ficar vocês antes de batalharem já faziam sons mais para o Pantos que já tinha já estava num patamar de rapper nunca ficaste com medo de ficar conhecido como o Real Pantos das Batalhas tipo o gajo que largou o chão deixou eu fiquei que é diferente ficaste mas nunca pensaste nisso vou ter nas batalhas ele é ingrato porque ele ficou desculpa acho que o que não ganho por ti que é ele ficou porque acho que o momento em que ele chegou mais acima não foi como o Real Pantos foi como Triburuto e acho que muitas vezes não se associava essa individualidade do Real Pantos à cena do Triburuto e nas batalhas tipo é só tu então tipo vai ser sempre um bocadinho mais o Real Pantos nas batalhas que fazia parte dos Triburutos está a ver? acho que é um bocadinho por aí ou não? mais ou menos até porque o antes Triburuto já tinha cenas lançadas sim mas estamos a falar tipo do onde chegaste mais assim não mas aqui o que eu queria dizer é eu não estava à espera era que tivesse tanta exposição como teve como teve nas batalhas? na batalha com o povo não estava mesmo na área já tinhas batalhado? nunca é pá só tipo brincadeira freestyle na rua ou com o Cristo nós estávamos sempre a picar-nos agora a nível de escrita nunca tinha feito já seguia algumas batalhas fora nos Estados Unidos principalmente mas e curtia ué porque sempre foi uma cena que a nível de skill eles sempre tiveram um bocadinho mais à frente do que tudo que era feito nos sons porque é onde tu tens mais liberdade tu não tens de estar preso a nível dos tempos de uma métrica e então seguia por causa disso curtia e pá quando apareceram as cenas das batalhas escritas cá em Portugal tipo seguia e depois surgiu essa essa batalha com o povo e a gente é pá tinha feito esmerei-me a fazer aquilo pelo menos na altura curti a boia do meu texto e resultou vai dar bem e foi também acho que também teve esse embuste há quantas vezes tem? aquilo acho que tem 600 mil no Youtube mas na altura no sapo já tinha 200 e tal também o sapo? pois era aquilo foi lançado aquilo foi aparecia primeiro para o sapo e depois aqui ia para o Youtube já eu lembro-me dessa merda ficava uma altura eu lembro muito disso aparecia primeiro para o sapo.pt aquilo ia para o sapo.pt porque eles tinham feito uma parceria com o sapo e o sapo pagava por viústas já foi há 10 anos já foi há 10 anos 10 anos foi 2 não já deve estar quase a fazer 11 se calhar ele dizia que se calhar foi em outubro outubro que saiu para a net ainda esteve no sapo e acho que também esta batalha teve este boost também é engraçado porque isto foi o primeiro evento ao vivo de batalha porque o resto era tudo na loja era tudo na loja já não me recordo apesar de ir ao público na loja mas pouco isto foi na Zedbois 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 e aqui tu tiveste eu já não me recordo mas acho que isto é uma lutação para 120 pessoas ou algo do jeito aquilo não era muito grande eu este não fui por acaso aquilo era era mesmo pequeno é pá e acho com sorte ninguém sabia muito bem o que é que ia acontecer a nível da reação do público pois eu já tinha o povo também já tinha experiência que o povo deve rimar mais ou menos ao mesmo tempo que eu não e batalha já tinha feito ele já tinha feito ele tinha batalhado com o Nepe ele batalhou não me lembro a cuna é para a coleção se não me recordo isto é batalhinha para o galento saber de corte não é só ele acho que sei dos dois acho que sei os dele se calhar os do povo não este acho que sou o melhor que tu eu sei a entrada sei a entrada não então diz lá o primeiro round dele não mas mete-se e canto por cima eu digo sem dizer já que estás a batalhar em casa não é só a primeira coisa tudo isso não vai ser tarefa fácil já que estás a batalhar em casa mas isto é o fêmeo eu sou o Elgar agora começou com esta brincadeira voltei por causa disto eu também percebi logo a cena acho que vai ser um pinto maior trazer toda a tropa para fazer o meu nome eu só preciso um dia de Joe e só fui com o Juicu e com o Juicu vamos ao nosso joguinho vamos aí vamos ter agora aqui o nosso joguinho que eu trouxe aí bem tenho aqui uma tier list de battle rappers estamos com o podcast já grande para caraças já nem vamos jantar onde viemos já nem temos tempo mas vamos tentar fazer isto não vai haver muita justificação porque senão vai ficar gigante mas vamos tentar aqui concordar e tentar ver se conseguimos concordar é por vamos ver o S é o melhor é o melhor e pronto é tipo fraquíssimo começa com abismal abismal votação epá vamos fazer assim quantos é que podem estar no S para mim S digam vocês o que é que é um S para ti olha então vá até vos vou dar esta para mim é A vá do esta só uma pergunta isto depois não dá para tipo a meio mudar o do S para o A sim 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 claro e vai acontecer e vai acontecer o outro é isto que eu vou já dizer aqui para não venham cá chatear isto como é que isto é uma loucura discussões logo sim porra só o primeiro porque é que tu vais pôr o abismal no A mas espera aí depois o outro é mas porque é que isto está aqui e isto não está aí porque isto depois por isso é que eu digo se a gente quisesse justificar vamos ficar aqui duas horas porque tens que avaliar todo o tipo de cenas olha para já porque é que abanham o abismal no A porque não tem tudo para ficar no S falta-lhe exatamente a minha justificação falta-lhe um bocadinho ainda da vontade ali daquela parte para mim que é crucial da entrega da entrega e do nervosismo dele então mas aí é a questão tu estás a fazer o ranking comparado com os outros ou nunca é um L Rapper tudo bem mas não te esqueças comparado com os outros é esse estamos a falar de batalhas escritas é sempre aquilo que eu digo eu meto no S mas a batalha escritas não é chegares lá e demitares um texto pronto isto é levar-nos lá para a discussão porque tu dizeres batalhas escritas e chegares lá e dareres só a tua letra então para isso as carvoas apenas depois chegares lá com uma folha estás a folha e o outro vai kind of é kind of se tu chegas lá e debitas tu mal eu e é lá para ti mas é que ele debita mal estou a falar no jornal ele é esse na forma minha preferida é quase para mim é um AS é o meu instrumento dos dois para mim só lhe falta a parte dos nervos então vamos deixar no A vamos deixar no A é isso vamos deixar no A e já passamos para S agora o que quero dizer para mim essa Senna principal para mim sempre numa batalha de rap será sempre a dica mas a entrega conta porque se um gajo tiver uma boleta e depois não consegui-la entregar da melhor forma nem vais conseguir curtir tanto antes do exemplo do Melro lá no outro evento o Melro foi quase foi a entrega mas ele teve ali um teatro misturado com a entrega só que a cena é que ele teve boas barras também mas não tinha o tanto impacto se não tivesse a entrega que ele teve ah claro que não é isso que eu estou a dizer se conta muito Melro fez um bom trabalho bora AM AM A A vai ter agora a prova D para mim de longe nem não consigo veja estando ali o bismal não consigo pôr no mesmo coisa o bismal também já teve erros em termos de já teve brancas não foi naquela outra batalha o bismal também teve não tem o mesmo caminho que o bismal mas o gajo também escreve muito fodido pá e também mas faz só por aí vais pôr já no A eu não sei até põe no A ou põe no E é que depois de estar ao lado o bismal a mim não acho que esteja no mesmo nível até põe o bismal no S e o AM no A então tá vá mete o AM no A e o bismal no S logo assim concordo mais assim breakout pá temos batalhas escritas eu não estou dentro disso tem que ser mais para vocês C C C ou B B B B nunca falhou não me lembro já falhou falhou quando já falhou eles já mandaram umas coisas improvisas já tá bem mas apá B C apá deixa B já se vê vá diz quem é o Kaiden o Kaiden é não é a próxima lá mais um é para eu confirmar é o Kaiden é o Kaiden é o Kaiden é o Kaiden C já não sei tipo o gajo não escreve mal mas a entrega dele é meio bizarra também já teve falhas várias falhas não é sim e falhou inclusive e não foi a batalha é o CPJ C também para mim qual não percebeste o nome dele esse é quem o Duy para mim D e acho que a dicção prejudica a boé a dicção do gajo o gajo não diz os elders ou uma merda assim ou uma letra qualquer acho que a dicção prejudica a boé a batalha foi contra quem contra o polígrafo qualquer gajo que tu digas agora vai desafiar é bom com a batalha o punch não gosta de ser mau para ninguém ele não vai dizer não vai concordar só vi o que viste contra o polígrafo e viste contra o RLP não contra o RLP não contra o RLP não vi foi contra o foi o polígrafo e foi quem o Duy foi contra o Kaiden na loja que ele dá um chapadão no peito do Kaiden o Duy era na 40 graus quando era com o JR para mim é D é na antiga opinião não sei quem é o Eddie o Eddie é o melhor rapper da tua o Eddie para mim é A o Eddie para mim é S para mim é A é S aquele primeirão quando apareceu S para mim é isso para mim tem vindo a cair um bocado e vamos ver se agora volta com o Nightmiller em forma para mim é S porque é que eu digo que punha no S e aceito porque também é o gajo que mais sempre ali a dar sempre vêm a batalhas e o carasso ele tem promenores muito fortes na escrita pois ele tem uma escrita que tu valorizas boa é aquela cena do abrilhantar os versos e não sei o que e as referências em cada cena e se eu percebo que tu ponhas no S eu ponho a aventura para mim é S e eu acho que até eu ponho no A mais por a estratégia de rapper dele que foi tipo cansar muito o público de várias batalhas de seguida e não sei o que que depois quase que me obrigou a curtir menos dele estás a ver tipo eu já acho a escrita dele é incrível acho que é das melhores canetas cá no Battle Rap em Portugal só que acho que cansou a cena estás a ver tipo opa não sei explicar melhor eu continuo a achar que é de S o Met S quem é o Eleven só teve uma Battle acho que teve duas foi contra o Limby e foi contra o ah e teve outra da Academia não foi? sim era mais ou menos um C eu vou pôr D D? Toma pode ser capaz essa é de A S desculpa essa é de S S S não estou a conversa o RK mas afinal está o RK ele disse que não estava foi adicionar mas está vai estar aí outra vez o RK para mim é A e acho que vai acabar vai com o tempo acho que vai acabar abrir o S para ti é B por causa da caneta lá está a diferença não é só isso olha ele para ti é B pelo mesmo motivo que o E de A é S que é ele não é brilhante aos versos como tu gostas não 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 acho que ele teve uma boa prova agora contra o Likin é uma grande batalha apesar do Likin ganhar é o Garval Day mas falta ali aquele grande por isso é o B ainda lhe falta ali a próxima prova mas aí estás a julgá-lo pelas batalhas que ele ainda não teve e A e só posso fazer isso então o AM o AM não pode usar o AM também não pode usar o AM já teve com o Joker que é um dos gás mais consistentes mas é fdido achas o Joker mais fdido com o Likin? tem mais experiência tem mais experiência é o Likin é mais fdido não tem se calhar aquela escrita para mim o RK é mesmo A chegando para o I vai para o S vai acabar por ir para o S também está vá temos dois votos contra um B meta A assim a padrinho deixamos o Eddie para ele no S então vai aqui o RK para o RK isso é o Flájó acho que aproxima lá não é o Flájó é lá as orelhas é o Flájó Flájó é A só com a orelha livre e logo que era o Flájó Flájó é A Flájó disse que estava umas chapadinhas no pão se ele quisesse ou não isso era para ser naquele evento o Boi do Fixo o main event era o Burns contra o Disaster ah já pois era falou-se disso mas eu não queria fazer um round que é? é o Flap é o Flap olha o Flap digo já Flap sei digo já começou bem é um disrespect por eu gajo contra o Joker é a minha opinião mas o Filipe é aquele que fez a dupla agora há pouco tempo também e CB CB e A mas é se calhar C C A tem que ser C o Flizy o Flizy também é igual mais improviso mas teve um momento do cacete contra o das fake news contra o Sanjay é esse né nesse momento das fake news está incrível está muito fixe é da prova você é quem sou eu não mas é ele está aqui só eu sou olha és tu ele está mais é que não está não é Galina é D baixa lá o ecrã mas mete outra foto vai para baixo vai para baixo está então está aqui também está o RK afel estava não 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 estava o Galina no RK e eu fui de ensinar essa tira não estava ok não também pux deve faltar aqui malta e peço desculpa isto foi feito também para tentarmos ter aqui pode que ser só uma hora não fui o que fiz e tentei ensinar um outro que não vi Galina tem que estar no B neste momento não para mim é S e para mim vai arrebentar com as pessoas e só não é que ele não quer ele não me quer pôr no B vais-me pôr no C aí o gajo está a dar-se uma pressão está a dar-se uma pressão estou pensando ser tu ser tu que é a hora que vais pôr os outros só que eu ganhei que é B mete-me lá no C vai bate tudo corrido a B é C não é B Galina é B mas é BC B e daqui a é pá estás a ver é S não fora de brincadeira já é a mesma coisa que o RK estás a ver porque eu também estou a avaliar um bocadinho o percurso mas ainda pode ser o AM ali o Galina o AM foi contra o Relvas ainda tu valor ainda tu razão depois estiveste contra o Shifu ok já foi tipo quase num evento num evento já grande do tio Papi e depois estiveste o tio Papi em casa 3 rounds 3-0 esse aí é 3-0 já não 3 batalhas 3-0 B B custa-me a aceitar é pá eu depois lá está vamos deixar no B pode ser pode ser deixa dar vamos deixar no B e ainda vai vir o Shemais vai já está no B acaba aqui acaba aqui com o Galina quer mais vai o Guima C C eu gosto do B da cena do Guima mas curto da entrega do gajo eu gosto do B eu te gasto quem é bem pela entrega dele já e tem uma cena bem diferente reparei se se houver alguma agora que entre B e C o Galina vai dizer C tem a noção disto vou vou pronto o J o J tem que estar o J é B já é B o J o J o J o J o J o J tem que gostar muito da evolução do J o J o J teve uma cena bem ingrata que é todas as últimas batalhas que ele fez teve de um nível muito forte mas eu acho que os adversários tiveram sempre um bocadinho acima é pá não concordo naquela do Wilson nem não consigo concordar depois em casa o Wilson ganha não mas lá está lá não consegui concordar e depois em casa já percebi a decisão do J mas é bem ingrato o que ele estava a dizer porque o Wilson acaba e é só um round a gente estava cá em cima estás a ver estava o som mas lá apareceu que o J estava mesmo estava mesmo a curtir a bueta cena só que depois em casa deu para reparar que o Wilson esteve mais forte do que apareceu lá é pá contra o AM mas um round seres o gajo a acabar é sempre justo também isso foi o que aconteceu comigo dá mais impacto é muito mais fudido e depois também o júri o Nair Miller também tinha ido à casa do bem não viu a parte do Joker clássico não mas o Joker tem estado muito a forte o Joker evoluiu muito ele teve teve fichos contra o facto eu gostei da cena dele apesar de achar que o facto ganha contra o Wilson esteve bem contra o AM acho que é uma grande batalha só que o AM lá estava em diabrado eu acho que aquela dica do apresentador no Joker que não me baixe para o Almeirinho é tipo está bem assente na câmera ganda dica é pá e contra o Sádico ele teve grande apreciação sem dúvida mas acho que o Sádico teve um nível de rap muito foda mas o Joker contra o Rui Costa na multiverso do software é barra mano acho que essa deve ter sido das melhores batalhas do Joker bora bora continua Jonek Jonek olha aqui então tens vá que desafios é que teve o Jonek para tu meteres no A que é onde vais meter teve o Poligrafo eu não vou para o A vou para o B ah tá pronto eu tô aceito vá até lá estou 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 triste não se estiver no mesmo nível que o Jonek já estou bacana tu fichos J-R S S o Wilson não vai concordar mas ok vou cagar Kali S J-R realmente é que está sempre K Kali D Kali S S puto mete D o Rui não conhece que é o K é D K Zimba eu estava achando um S que eu não conhecia K Zimba é C não é é D para mim é S é D não sei se S não sei se não é S o K Zimba merece estar no C por causa do impacto que criou à volta Golubelhos ele tem nobe nem interessa podem brincar o que é sério como é que é do Salamanca não eu adoro essa sim como é que é é o gajo é carismático oh merece estar no C deixa eu estar no C eu também acho que pelo carisma pelo carisma ele merece estar no C é KND claro caralho não para um gajo vai batalhar de improviso para batalhar de escritas pôr não KND sempre sim lá está improviso ele é bom isso é o o Cash esse gajo batalhou naquele evento do CPJ o Cash há quantos anos desde a Ilegal que tu não eras desse tempo o Cash esse gajo é C esse gajo não é mau o Cash ele perdeu contra a Sam no J no turno o Cash é fixo o K rap D D D é um dos melhores bodybags que já vi no canal LC 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 é C não é puto LC é C vai para o B e A tem que pôr o B consistente adoro o LC consistente não posso consistente em que? está no meio está no meio acho que para mim é C o LC mas lá está o B não tem que ser igual existe perfeitamente o B que está mais aí para o A e há os Bs que estão a descer mais poucos eu não estou a fazer por mim eu estou a dizer tipo o LC ao lado do Jonec é coisa depois o LC no mesmo nível que o Jonec para mim também para mim não existe acho que o LC também não merece estar num C acho que o LC não é sinta mal como as pessoas gostam todas de fazer isso também não é acho que o pessoal bate para cá a malta faz o LC pior do que ele é sem dúvida agora a cena é mano eu acho que o LC mas lá está o B muitas vezes tem bué boas ideias mas a entrega mano já visto a batalha dele na Street Race já contra o Vaz já mano o gajo tem lá dicas bacanas mas a entrega do gajo faz moeda de confusão bué 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 opa para mim é C para mim é B deixa B deixa B vai deixa B mesmo mas ganha próprio B mais lendária 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 teve um bom round contra o LC acho para mim a lendária é C porque como ela é mulher deve estar em casa vem cá lendária cancelado cancelado eu me sinto cancelado ele adora estas coisas eu ponho a lendária no C pelo round contra o LC porque depois tipo contra o Shifu e que mei merda Lipton Lipton é o Liocon como tu disseste eu nunca vou saber dizer mas acho que no final este ano vai ser A eu também acho Lipton tu no final do Rikton eu nunca vou saber dizer eu nunca vou saber dizer sobre Lipton nunca ia saber dizer Lipton Lipton só porque é que ele tem um lá pois isso é o Limbo mas o Lipton fica mais x a próxima lá é o Limbo é o Limbo também não foi mal C também achou sim tu também estás no B mas estás ali no no Limbo para o A pode ser Majestic Majestic para mim é S gosto muito do Majestic mas o que? vais pôr as brancas? se metes brancas A para mim é um A acho que os C são os que não falham ou os que falham muito menos que os outros os S desculpa então vai então mete A o que é que tu metias o Majestic é duro temos descrita tem que ser um S claramente entre S e A já não sei nada entre S e A sem dúvida era um A mais lá está na febrança também que agora desde que voltou teve quantas? qual foi a cena? teve o Eliseu e teve o Edith e o Eliseu e o Edith pá não sei o que é que ele teve antes? pois é isso teve muitas lembro-me do Wine lembro-me do Soul Majestic para ver lá o Katembe o Katembe mas teve alguma prova de fogo antes de voltar? e depois teve não foi o Bau ele batalhou nesse Eclipse ou Apocalipse não nesse Eclipse falta-lhe aquela clássica então falta-lhe a clássica para chegar ao S ele teve o Eddie só que também apanhou o Eddie e teve bueda bem contra o Eddie e aí apanhou o Eddie que desperdiçou o primeiro round a chamar nomes ao Franco a chamar nomes ao Franco mas tem lá a pormenores eu adoro aquela parte da zona nórdica adoro aquilo antes antes eu gosto do Sol da Meia Noite gosto dessa parte é pá o Majestic há por causa da cena das o A acho que é justo o Mantorras por carisma também temos que pôr o Mantorras no C então sim o Mantorras no C o gajo tem uma parte da Batalha do Gajo no Coliseu tu se o 8 vais levar agora o pessoal do Anor diz ii Mantorras no C tu precisas de alguma coisa de rap betting do caralho mas eu percebo até ponho o Mantorras num B não eu ponho no C é pá para mim é o C claramente o seu improviso é claramente o seu também mano se és improviso entertainer ele é um lá estás a ver mas o gajo é bué forte na cena do Carisma é bué mas hoje temos de o pessoal se reina o pessoal se ri e satásica mas as marias são fracas é o que é mas ele sabe é bué 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 mesmo a nível de escrito ele consegue mas agora a última vez foi mais sério e se calhar já não foi tão fixe já não foi tão fixe porque estás a e foi o dia foi se calhar que ele teve a melhor caneta e não conti tantos foi no Clearser contra o Flap não foi com aquela cena de Mantorras mas o gajo do momento contra o Flap que o gajo do Dakim dá-lhe muito bem mas lá está ok o MAX tem duas batalhas eu gostei bué da batalha deste gajo viste contra o Rui Costa vi uma batalha eu curti para caralho do gajo não tu viste contra o MK ou não não me lembro vi uma batalha dele curti mesmo até quando apareceu pensei mesmo que ia aceitar aqueles gajos que iam falhar para mim está um dia de C e B mas aceito B eu aceito o C eu aceito B para mim é um C mais porque lá está até pouca mas o que vi acho que é um gajo olha eu para mim o MAX merece muito mais B do que o LC por exemplo mas lá está tu tens que ver tudo a consistência toda não pode ser duas batalhas tem talento mas para isso na minha opinião e também punha o Majassic já no S também punha já o RK para subsiste tu tens que ver também a consistência toda e o que é que já fez ok certo e o que é que já fez até agora para o MK no Civo para mim é D vamos ver logo que é o MK no Civo não é acho que era o Tillion para mim é D o Tillion eu não acho não é D é que aí pode ir menos não dizes tu que tens bife com o MK tens bife com o MK quem não tem bife com o MK no Civo já vou descrever o MK manda uma mensagem para toda a gente tem muito boa caneta mas não mas agora a sério falando mesmo MK no Civo é C é C é C é C é normal MK pá o MK é o lá está é talento é uma caneta do caralho sempre brancas todas as vezes é muito nervoso eu tenho que pôr acho que me vai gostar que está muito mas é D mas é D mas sabendo que tem qualidade para um B mas sem dúvida ele escreve é mas é mas falhou todas já viste alguma que ele tinha dado toda eu não vi a primeira deu bem mas teve logo mesmo mas a primeira deu bem contra o Chifu contra o Chifu Chifu é pá teve toda bem teve não teve uma mini branca é pá mas lá conta é pá mas pôr o D o moço não teve causa disso é punha C mas já pronto deixa D mas é que a gente não estamos a dizer que tem qualidade para o D claro do que aconteceu o Moffs pôs o Moffs no D automático mas é mas podes pôr agora sei quem é é pá não pensava que estava a falar já disso chega para C é pá se o MK não chega para C o Moffs não o MK é uma coisa diferente o MK está ali por uma razão o Moffs teve uma pequena branca eu só vi uma batalha do Moffs foi no tornei no tornei contra o Feliz contra o ele tem ideias fixas mas falta-lhe falta-lhe ter calma tipo ele deu a batalha a correr e teve uma branca por isso tem que pôr o D mete D já vai lá para baixo só para ver não já não faltam muitos não é Moreira temos que conversar Moreira bom temos que estar sem justificação Moreira D Moreira D bodybag do Lycon vão todos pôr o D isso é quem o Burns é um S Burns S também não havia uma o Burns é D tanto disfarce que o OMS escolheram essa foto foram os pedidos uma foto de um moço na praia a brincar aos castelos isso é quem? não consigo perceber próxima acho que aproximou é o Tal Guedes Tal Guedes achas com esta foto? é é é é é é é é uma gringa aí pá é o Tal Guedes Tal Guedes para mim é um B Tal Guedes é B é B já sabem que o Galento tem que aceitar os B's ok? sim 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 ele diz aceito e eu ponho pacotes pá o pacotes lá está aqueles tudo mais pacotes quando ganham lembro-me perfeitamente da primeira batalha que eu ouvi do pacotes curti pra caralho porque o gajo tem aquela métrica que só ele é que tem mas que usa sempre igual na batalha toda que é o A A B A A B A e sempre assim e o gajo usa sempre a mesma métrica quando chegou era incrível mas depois ficou monótono acho que ficou um bocado monótono é um C mais lá está é um C mais um B menos para mim tanto faz por aí mas lá está há uns B's que estão ali para subir outros estão mais para descer o polígrafo é bom e agora? por desafios ele indiscutivelmente pode ter ganho o jorek há quem diga assim para mim é um B pela qualidade que eu vi mas o que é que ele já não teve ninguém ninguém de jeito não teve o janec teve o janec e mais já foi um grande teve o dui e acho que ele contra o dui faz o shift sim contra o dui deu o step up e o contra o janec confirmou o step up o maior desafio dele foi contra o rlp então é é B é B é B são quântico C porquê? é pá não sei não sei sim sim você é quem? Sérgio Alpantes? olha outro vou assinar a escolha Sérgio Alpantes D D Foda-se ah mas com o tempo chegas ao S com o tempo com o tempo chegas ao S ficas ali no nível do joker do AM e o caralho esta escolho eu é se não devia haver uma tira ali só para o pão neste momento depois de baterem todos os grandes relvas D se calhar D D ainda precisa de melhorar acho que ele teve bueda bem mas com o rlp esta escolho eu para mim é um A mais que se tivesse fazendo uma batalha outra o rlp estava neste momento em progressão máxima para vir para ir acima um atentado incrível o reverse também deu o shift contra o quântico não acredito que vá fazer mais o reverse deste que voltou é um reverse completamente diferente do reverse das outras batalhas sem dúvida alguma completamente é um reverse? foi um reverse o homem dos milho vamos avançar isso que é putas que aproximar isso foda-se que fotinho de merda que mete aí isso é o ricas o ricas? o ricas olha grande batalha contra o Davinci lá no evento curtia o resto do evento mas só vi essa ele teve outra depois também no ah mas esqueceu-se no torneio teve o E-brancas curtia essa mas não tenho muita coisa a dizer só vi ao vivo acho eu mas não sei mas cheio também conseguiu para ver essa batalha com o Davinci foi forte foi forte será quem? o rlp? rlp d acho que nunca vi nenhum rui costa eu gosto muito da escrita de rui costa também eu gosto muito mas lá está eu gosto da forma como ele aborda eu também aliás acho que a escrita do gajo é a escrita que eu mais me identifico se calhar de todos os que estão ali B B pode ser partiu ele ganhou perdeu com o MAX ganhou também perdeu 2-1 2-1 ele perdeu o terceiro round perdeu o terceiro e perdeu o segundo acho eu o primeiro round do rei perdeu o terceiro e perdeu o segundo o primeiro round é do rui costa como o gajo brinca com o nome do gajo eu gosto muito do primeiro mas bora continua 7-1 C C C acho que merece para o MAX olha a foto do sádico eu vou ser sincero só lembra-me de ouvir contra o Pelé contra o Pelé contra o Pelé não o Pelé é por ser o 7-1 batalhou contra o Pelé sim não isso foi na semana não é ali na cena de tatuagens do povo tem o sádico agora é um sádico é S sádico é A S não sádico é A para mim é um A para mim é um S mas é um A mais mas não consigo pôr no mesmo patamar dos do S ali para mim sádico está uns furos abaixo dos que estão no S de todos não consigo pôr o sádico que ganha o nível dos que estão lá em cima dos que estão no S também não o sádico é A mas foi esta discussão começou o meu bife com eles para mim não é apesar deste momento achar bonifiquei muito a opinião do sádico tem estado a evoluir para caralho mas não consigo pôr nenhum ao nível dos sádicos para mim é A solid é muito bom para mim tem evoluído para caralho agora está com a cena carismática agora como é que tu podes pôr o RK ao nível do sádico mas não é mas não está e se calhar batalhava os dois e o RK ganhava por isso é que eu baixo o RK para B como? se tu estás a dizer que o sádico é S e o RK é B e eu estou a dizer que o RK ganhava o sádico se tu vais deixe não não ganhava mas para mim ganhava para mim ganhava não em termos de qualidade para mim o RK eu gosto mais da qualidade dele agora que me digas a mim em termos de provas até agora o RK para B tem que estar no B e ele tem que estar no B viste a batalha do sádico contra o filtro viste a batalha do sádico contra o filtro e nem é renhido vás maia está bem e nem é renhido não deixa-me dizer-te uma coisa isto a tiro disso nunca vais conseguir gosto muito do que o filtro fez mas o filtro está com com a métrica de som está a ver está está concordo contigo a barra do nininho vás maia é a grande barra e ele tem outra que agora não me lembro mas tem outra tem várias aquela do filtro à frente e outra sim imagina tu nunca vais conseguir os do C também não faz sentido estar em um usopé dos outros mas alguns estão para baixar outros estão para subir e o sádico é um A mais claramente não sei que é ingrato para que a Cid fazia claro mas é impossível nunca vai haver nunca vai haver concordância porque para mim o AM também não pode estar ao lado do sádico ainda o sádico estava para mim muito mais acima de tudo o que mostrou pois se tu queres falar de qualidade isso é diferente para mim o RK o sádico deveria mostrar dos A's mais altos que está ali é agora é um A mais não quer dizer que ser um temos dois votos no A ou se vais para o S eu voto no S se vais meter no S é o S menos também é igual também ao mesmo tempo se deixes no S conseguires dizer que ele está claramente um furo abaixo de todos os que estão ali diz-me alguém do S que ele não sabe que ganhava exato ou o Eddie oh porra é para a convenção do caralho desculpa Eddie ele está a beber temos aqui um gajo é mesmo para pôr pressão na média eventura opa contra o sádico não e é doido dá-me as benas cada vez mais mas isto foi o início eu ponho o sádico eu ponho o sádico no S e também a gostos pessoais também da história ok que ele falhou em álbumes concordo nessas coisas assim concordo nessa certificação o sádico não tinha o sádico não era nada de jeito não fez muitas mas fez muitas batalhas já deu muito ao movimento mas ele a seguir a batalha com o Burns ele tem um shift super interessante e acho que aquilo que ele fez contra o Slark foi a melhor batalha dele para mim é mas lá está a experiência respeito todo tudo bem mas eu entro para ali para o topo e até acho que não chega para o S com os outros nomes que eu vejo ali tu vês os nomes estão no S e eu penso assim não para mim o sádico merece mais estar no A claro e a S1 na liga para mim não chega ao primeiro o sádico para mim está ao nível do Majestic para mim 2-1 Sanjay para mim eu gosto muito da escrita do Sanjay também mas falhou no momento falhou nas barras invictas mas a outra batalha do gajo é muito forte a do torneio a do torneio é a do torneio é forte é C isso é quem é Red Bull isso é quem Sonnard ou Ventura a próxima Sonnard Sonnard olha se for pelas batalhas antigas também tem no A para mim é B para mim é B também B mas lá está depois comparas com o Galeno estás a ver é injusto se calhar para o Sannard estar ali mas depois tens de misturar um bocado a qualidade daquilo que fez para mim é completamente normal o sádico estar ali no Goiz o Sannard por tudo o que já fez também merecia estar mais alto mas ao mesmo tempo para mim nunca me surpreendeu assim tanto nas batalhas e a ver os gajos com margens de progressão maiores só chifre o C chifre o C isto também é apenas opiniões Slark a verdade é que tens Slark é capaz do melhor e do pior mano o Slark Slark podia estar se calhar ali B a competir para A mas eu acho que põe C por causa das brancas sim sim e podia acabar a D com o que ter acontecido ultimamente o que é que vais fazer Z ia passar para o D só não vai poder porque é bom só não vai poder porque já provou que é bom foi já provou uma vez já deu quantas batalhas completas deu no Barras Invictas contra o Vasco foi uma vez toda completa sem falhar nada e deu a Nimanera mas aí não não se engasgou com a AM não se engasgou uma vez ou outra ele não engasgou-se não que é contra o Animanera e deu contra o Tio Papi não o Tio Papi teve branca também foi a primeira teve branca acho que foi teve Tio Papi teve a Nimanera teve Joka Joka não teve AM este dia foi mas sei Tio Papi a Nimanera as brancas foi LC e LC AM e agora o JU é o JU é o JU é o JU é o JU Spice C 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 Fui lá está é bom pá mas ao mesmo tempo contras teve coisas foi as duplas teve adversários ele bateu-se contra o El Saed acho que parece estar no A com o que já fez a Premier 1 é que serime também no Polizia é verdade e o 2x2 também foi lá está mas lá está um B mais para mim A menos podia encaixar qualquer um e ao mesmo tempo o match ali não considera o mesmo nível com o Sádico mas ao mesmo tempo também é pá é uma mistura estás a ver? mas isto nunca vai dar é impossível eu punho a B eu punho a A então eu punho a A por causa do do que já fez 2 votos A surreal surreal é um C C concordo teu papi C também não B B é consistente pela consistência é pá pelo que eu vi agora eu meti a C eu não achei mesmo nada demais eu nunca vi nada eu meti a B o que ele fez ao Quântico foi muito mas já se vê e testes bateu em quem? bateu no Quântico e bateu em mais quem? bateu no Quântico na casa dele e bateu no Google na casa dele estavam 30 pessoas eu acho que leva a 3-0 do Galeno ir para o B para o lado estão ali ao lado do Saloná eu acho que é C é o Pai eu punho B não é de C estamos 2 4-1 2 olha agora ainda é dizer alguma coisa meteres o teu papi desculpa lá que é o Curtivo é do Miúdo e tem o Curtivo é mas agora sendo o Curtivo é do o Tio Papi foi um gás bacano mas olha-me para o B onde tu já tens Polígraf Lilcon tens o Jonef Jail e o cara vai-se meter o Tio Papi e não chegou ao Algarve o outro 4-0 do Galeno até foi 4-0 por o foda-se nada A é um B mais é um C mais é um C mais vasto C também se bem que eu gosto não é gosto de boé é a maneira do gás rimar eu também gosto gosto mas é C o Wilson é A S para mim é A também claramente S pronto ganha a maioria para mim é A S o gás está com o Zubin Fica mas vai eu vou é lá está o Wilson tem uma das melhores batalhas de sempre que é contra o Eddie Ventura top o quê? 3 não 5 se calhar top 5 facilmente posso dar aqui a minha opinião de gás que não vê batalhas como vocês como é que tu vais não não podes putz estás a dar batalhas não percebes esse mundo é verdade peço desculpa diz lá a tua opinião não é que eu vejo poucas eu devo ter visto umas 6 ou 7 batalhas como é que tu consegues pôr o Wilson num S tendo o Reverse 3-0 que lhe deu mas tu não conheces tanto do Wilson como do Reverse tu vês as batalhas do Reverse mas do Wilson viste uma se calhar e S é que ele perdeu pois lá está isso também não é uma amostra isso é um parênteses Wilson é S é pá é nóis tem um round nem de perto tem um round não consigo meter nenhum igualdade tem um dos melhores rounds do ano passado contra o Joker contra o Joker tem tem uma das melhores batalhas de sempre contra o Eddie tem uma batalha também muito apesada contra o Bismal contra o Bismal ele teve bueda bem teve teve mas o Bismal ganhou para mim ok essa aí até pá acho que pode ser o 2-1 ou para qual é o lado também não tem discussão eu acho que tem discussão porque lá está pela entrega e etc como é que metes o Wilson no S agora já vais buscar a entrega e no outro lado não vais não 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 só fiz a questão é pá mas lá está fomos fazer a questão outra vez fiz a questão para mim não ganha ninguém que está lá em cima é a minha opinião exato para mim também não não ganha ninguém que está ali em cima ah não ganhou o Eddie mas para mim o Eddie é o único que tu puseste lá que não fui a concordar para mim o Eddie é A eu ponho o S eu vou te explicar o meu S o meu S está todo ali só não ponho o Eddie é o Eddie é o A não podes não estás a ver como é que tu podes pôr o RK no nível do do S do Reverse do Majestic e do nada mas isso é em termos de outra apostação o Wilson vai ser no meu RK para mim dá-te a tal no Wilson bate de frente com o Wilson na boa que é o RK? sim para mim também o AM ganhou o Wilson humm é opiniões não ganha não ganha o Reverse também diz carácter não e ele chegou lá ele perguntou a talzinho marquem as batalhas e pá a gente depois tiver a lista olha o Wilson para mim merece mais um vai ser um bebel vai a tal no Reverse todos os A que estão ali se calhar é o que merece mais S é o Wilson e merece é mas não é sanguílio não é S é um S ele e o Sadie que são S é pá não não acho para mim tu estás a pôr o S muito abrangente para mim S para mim são os melhores dos melhores os melhores dos melhores para mim são os que têm que dar no S no A são os aspirantes a melhores dos melhores que para mim são os que estão ali são os aspirantes a melhores até me senti ofendido ver o Wilson ali e o Reverse não foda-se não para mim o Wilson é A é pá eu oh Ríopards ganha a maioria ganha a maioria está bem não fica aqui a discussão a votação que ele está lá está a ver o RK para ali no A se é por esse critério o RK para não pode estar ali no A não mas já foi o RK para não pode estar acima do 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 Likhan por exemplo é discutível mas eu posso baixar o RK para o B tudo bem mas em termos de pôr para mim o RK para vai por aí acima mas em termos disso eu concordo que o RK para tenha que baixar para ali pelo que já fez se é preciso o RK para baixar para o B e para o Wilson ficar no A não baixa não concordo não concordo agora que é o R como é que está o RK é o segundo tem que ser R baixa aí para o B para dar ao lado o Likhan baixa para o B vá se bem que pronto está bem vai embora sim mas lá está agora vais a buscar outra porque se queres baixar este mas afinal estamos ali o Galinho já teve menos coisa porque apanhou outros gajos até este o Peligar afinal só apanhou aquele é quase impossível pôr tudo certo aqui e a tua votação está feita a tua votação está para o Wilson e para o Sadieck estaram no S isso é assim e mesmo é claro está enfim o Majestic ainda estava aqui a pensar mas não o Majestic tinha que ser não mas roda se metesses o Majestic ali para mim os únicos dois que são lá a mais ali o Xisco para ir como tu dizias era o Sadieck e o Wilson e depois o Reverse eu só conheço duas há mais ali o Sadieck e o Wilson para mim Xisco ele batalhou contra o Flap fez mais não e fez outra e fez outra no nocaute contra o Kelly a melhor cena do Xisco até agora foi pois foi pois foi foi o desmaio dele com o Kelly não foi a melhor parte que eles já tinham mas C e A C ou não D não sei até curto C mete C eu acho que o Jopat já cagou nesta lista já perdeu a credibilidade toda esta merda o Wilson não está no S perdeu a credibilidade toda quem é esse? Zé não é? Zé A e agora a discussão Zé A também o quê? batizei a quê? Zé A mas lá está para mim é igualzinho ao Wilson não é o Sadieck é igual ao Sadieck não chega para o S para mim não chega para o S para mim também não é a mesma cena está ali na 2ª Liga a espirante da 1ª 2ª Liga também acho que é não 2ª Liga o que é que é isso dizer 2ª Liga estou a dizer sim no 2º Patabar está a bater 2ª Patabar é a Liga Europa é a Liga Europa está A mais A mais é o Z o Wilson e o Sadieck vamos fazer outra categoria são os A mais mete lá acrescentar A mais olha mete ali na 7ª para cima vamos fazer um A mais aonde? nesse rodinha dentada esta? sim agora para o lado acho eu na 7ª para cima ai não nessa 7ª para cima já está não 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 e trocaste não é isso é já mete para baixo espera sim agora outra vez para baixo este? sim não essa para baixo e outra vez o A para baixo o B para baixo puta aí só estás a baixar só tens de pensar agora o S mete para cima o S onde tu estás essa para cima tá tá agora tens de criar na roda na roda qual roda esta? na roda sim isso add a row above já não below below era below é igual agora mete aí A mais A mais só para o Real Pants mas é mas faz sentido faz sentido porque assim vai ficar muito bem fixo pronto e nessa mete o Wilson o Z e o Sadieck acho que assim está muito mais nice pronto estamos todos de acordo? isto é que está fixo pronto assim está mais equilibrado ainda assim acho que o Real Pants não é não para mim assim está sólido assim está sólido vai mete os outros quem são? os Ulti C C o Keno gostei mas já ainda não Keno ele vai deixar tu dizer eu não vou dizer para mim é A mais diga o que quiser ah tu estavas a pensar para o no S não 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 estava não estavas preocupado porque pensas porque achava que ele ia para o no A no A não há mais há mais estou acordando espera aí para mim é o A espera aí também calma lá para mim é o A 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 mas veja já está o Sol do Norte fica logo mais que é pela história também então eu não acompanhei tanto antigamente o que havia agora na volta tens o Reverse tens o Sound on Art certo tens tens aquele gajo o S Kila tens o Kila na loja ainda tem a Samori Kila também não o Kila na loja no mesmo dia com o MK no Cif contra o Mantorro sim do SG também quem é que está a faltar está a faltar uma ele tem 3 batalhas tu é que o estudaste tu é que batalhas que eu teria só estudei a do São e a do é pá mas para mim tem que ser a mais São Reverse estás em decisão entrar a mais e A não é estás em decisão entrar a mais e A pois e tu mas por que é a mais o que é que tu vais-te a pôr ao lado do Wilson do Sádico e do Zan é o pofo porra estou-te a ter que ser a mais praticamente mas agora voltou só teve esta só teve esta mas foi contra ele foi forte sim 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 e tens pessoas que disseram que ele ganhou 3-0 pronto e acabou porque acho que estes são os que já estavam repetidos certo e estes são os repetidos olha então falta o facto é do facto acrescenta aí o facto ah nada vai acrescentar agarra na imagem do galeno e mete no centro faz conta que eu sou o facto e o facto é A para mim e A para mim também não para ti é o quê? S S? eu adoro a cena do facto foi o único gajo foi o único gajo não, não, não anda, anda eia mano vocês já acham que ele perdeu claramente contra o Burnham? ah mano não mas para mim essa batalha uma vez não vi mais já foi há quanto tempo? para mim é A solid quem me lembre sim agora uma vez vou lembrar disso não S? o facto não é mas tu és maluco se eu não fizeste não há mais acima do Wilson do Zan mas GSI também não pode ser S que ele tem muito menos batalhas do que do que mas todas às vezes és o Champions League e o que é que se tem não pode ser S mas conta mas não conta tudo conta o teu skill conta a tua qualidade conta o que tu tens então espera aí quantas batalhas é que o facto fez e quantas é que perdeu? e que testes é que foram? então foi na loja HD sim que até é um dos meus melhores amigos sim mais gostam de dizer que é pá acho que o Edsd ganhou mas é mas estás a falar da verdade estás a falar da verdade há 12 anos está essa Flájó no Barras e Bicos nem me lembro já ganhou Burns está catá do facto já me lembro já me lembro é pá mas o Flájó o Flájó também teve bem nessa aí é não mas o facto só aquela do número 10 qualquer coisa desmarca isso é grande a barra sim ah pá também já são batalhas que eu não vejava danos Flap duro ganhou fácil Joker também ganhou já está-me a faltar falta Bau ganhou ah pá está bem porra está bem está bem estou a dizer sim está bem mas dá-me um teste desculpa de outro mundo não se fores pelos nomes de antes como eram antes olha Flájó hoje em dia era grande teste naquela altura se calhar não foi não chega-me num KPS para mim o facto não está para mim nem pá mas o facto está acima do AM para mim não está acima do Wilson e do Joker claro que está mas pode um A mais então mas um A mais ainda fazia sentido um A mais ainda para mim é um A para mim é um A mas é o último lugar dos quatro então pronto agora que abriste a categoria do A mais não passas o Abismal para o A mais não não porque é de duas brancas opá correto mas para mim é o gajo com das minhas canetas eu não sou a melhor pessoa para fazer isso eu sou o BFANBOY do gajo eu sou o BFANBOY do Abismal então ponho o facto no A mais e o Abismal também não há mais então tinhas para o Ed e não há mais também pois é e também baixava o Ed eu baixava mais pressa o Ed do que o Abismal pois é também eu baixava mais pressa o Ed do que o Abismal e no S tinhas-te a ti ou ele sai ainda ou o JTR e ele perde-se então diga uma coisa o Reverse não ganhou ao Zé ganhou é mais unânime o Zé do que o Wilson então o Reverse está abaixo de dois gajos com o que ele ganhou mas estou-te a dizer é mais unânime ele está ganhando ao Reverse do que o Zé do que o Wilson é mais unânime e o Zé ganhou ao Ed e foram-te por aí oh pute lá está é muito complicado olha eu mas então e para mim também subiu o Reverse os tomam o meu gosto de coisas agora também tens que ver que tem muito mais os outros fizeram muito mais batalhas apesar do Zé nem acho assim tantas vamos já se paga o facto isto é muito afetido ah vai o Zé foi à torneio não não estou a dizer depois estou a pensar mais agora diz que o Zé voltou mesmo em grande agora ultimamente fez quantas? quatro? então fez Ed Ventura Ed Ventura fez o Reverse fez o Lc que é o Body Bag o Wilson e o Burns já ainda foi o Burns já foi 5 são todos grandes testes por isso o Reverse veio ganhou mas o Reverse veio o Wilson e o Zé olha para mim está a gente assim estou a lavar as minhas mãos eu gosto assim eu gosto assim para baixar o Abismal baixava o Eddie e para subir o facto tinha que subir o Wilson tinha que subir o Sádico tinha que subir o Zé tinha que subir todos claro tinha que subir todos está nice assim também está nice o Rialpa antes mudou um ao outro você também se qualquer coisa mudou também mudava aqui para mim eu gosto do Mano do Reverse gosto do Kino ou do Facto ou de qualquer um dali neste regresso do Reverse para mim é das melhores batalhas ultimamente para mim eu adoro o Lc mas estamos a faltar alguém está de certeza a maioria da malta dos últimos tempos que está aí tem falta muita gente deve estar a faltar 20 pessoas deve estar a faltar 20 olha sabes o que está a faltar acima de tudo gigas no cartão gigas no cartão está a câmera a dar praticamente então vá despede aí os putos foi eu que dei para fazer são só meras opiniões sigam aí meu boy Punch Galeno estamos aí Caruça Moçivo Ponto e Contro Battle Rappers estamos aí um abraço e alguma coisa que queiram dizer mandem mensagem ao Ball Punch porque foi ele que fez isto foi ele que fez isto quem vai fazer batalhas nos próximos tempos é ele por isso ele que safe tchau e bons putos estamos aí Ponto de Encontro O que queres ouvir está no Ponto de Encontro Falamos do que surgir lá no Ponto de Encontro Sabes não de Encontro é no Ponto de Encontro é no Ponto de Encontro é no Ponto de Encontro